Olá pessoal, pra você que gosta de filme de comédia brasileiro, você tem que assistir a sessão da tarde de hoje, porque a TV Globo vai exibir o filme Linda de Morrer. O filme foi lançado em 20 de agosto de 2015 aqui no Brasil e vai ao ar logo após a novela O Cravo e a Rosa. O longa se passa na cidade do Rio de Janeiro. Glória Pires vive em Paula, uma famosa cirurgiã plástica, dona da imagem clínica e laboratórios, que criou o Milagre, a primeira cura para celulite. Prédios a lançar o remédio revolucionário, Paula sofre um estranho ataque de nervos e acaba causando um acidente que a leva à morte. Seu espírito fica preso na terra com a missão de impedir a venda do Milagre, pois Fran, seu sócio visando dar um golpe milionário na empresa, havia trocado a matéria-prima do produto por uma mais barata, causando assim um enorme efeito colateral. O destino coloca no caminho de Paula um estabanado psicólogo doutor Daniel, que herdou da avó o dom da mediunidade. Juntos eles formam uma divertida, porém atrapalhada parceria para impedir Fran de lucrar as custas da droga sabotada. Essa é a trama do filme que a TV Globo vai exibir hoje. Se você gostou do conteúdo, deixa teu like e comenta aí embaixo o que você achou do filme. I never, never let you go, oh no, I never care about the rain, so forgive me my...